Você sabe qual é a função do prefeito e dos vereadores da sua cidade? O prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal, a principal autoridade política da cidade. A ele, cabe administrar os serviços públicos locais e decidir sobre como aplicar os recursos de arrecadação de impostos, tributos e de repasses feitos pela União. No exercício das suas funções, ele pode propor projetos de leis e sancionar, promulgar e publicar ou vetar os projetos aprovados pela Câmara Municipal, convocar extraordinariamente a Câmara, representar o município e expedir decretos e regulamentos. Já o vereador faz parte do Poder Legislativo da cidade. Ele propõe, discute e aprova leis a serem aplicadas no município. Também acompanhe as ações do Executivo Municipal e verifique o cumprimento das leis e a boa aplicação e gestão do dinheiro público. E aí, já pensou em quem vai votar esse ano? Fique aliviado, afinal eles vão cuidar da sua cidade pelos próximos quatro anos. Antes de votar, conheça os candidatos e analise suas propostas.